14 anos sofreu uma descarga elétrica quando lavava a piscina, olha que tristeza o helicóptero do Acauã esteve lá pra resgatar a garota, pra socorrer as pressas com urgência ela foi atendida na UPA da cidade, mas ela precisou ser levada pelo helicóptero Acauã para o hospital de emergência e trauma aqui da capital ela veio de Luciana pra cá e o Bonitão acompanhou a chegada dela no hospital e tem detalhes desse fato triste e bonitão Cidade em Ação com Samuca Duarte Com Samuca Duarte Helicóptero da Acauã socorrendo uma criança vítima de soque elétrico na cidade de Luciana, litoral sul do nosso estado o vento aqui é intenso, nós estamos acompanhando o poço do Acauã que foi acionado para prestar esse devido socorro na cidade de Luciana região metropolitana da capital paraibana e nós estamos acompanhando para os amigos e telespectadores da TV Arapuã o momento da chegada do helicóptero Acauã aqui ao heliponto do hospital de emergência e trauma senador Humberto Lucena é uma menina de 14 anos, sofreu choque elétrico quando estava limpando a piscina foi rapidamente socorrida pelo pai que estava junto, levada para o PA local o PA local agiu de forma espetacular a enfermagem de lá junto com a USB do SAMU também de lá conseguiram iniciar os procedimentos de reanimação até uma parada cardiorrespiratória por causa do choque e nós fomos aqui, que é longe, a gente sai aqui da central até lá nós fomos aqui modulando por telefone o primeiro atendimento da vítima e quando nós chegamos lá eles tinham acabado de reverter a parada é sempre que um paciente sofre uma parada cardiorrespiratória ele tem muito pouca oxigenação cerebral então isso leva o paciente a ter possíveis sequelas dependendo do tempo que ele ficou sem oxigênio essa paciente foi entubada preventivamente ela veio com o entubado desde lá até aqui deverá permanecer assim como proteção cerebral por um tempo mas ela está com sinais vitais estáveis não está mais com uma arritmia cardíaca já está com o ritmo regular estabilizada estabilizada e a gente vai torcer com fé em Deus que ela consiga retornar a vida com poucas sequelas ou nenhuma sequela se Deus quiser na verdade a aeronave ela propicia ela tem como versatilidade o tempo resposta ela propicia diminuir esse tempo resposta e preservar vidas então o resgate foi feito de forma muito rápida em apoio ao SAMU a gente trouxe e graças a Deus a paciente se encontra respondendo bem capitão, qual foi o cenário encontrado lá quando você estiver que pousar em Lucena? foi um pouso em uma área restrita mas já estava isolado o SAMU fez bem esse papel de isolar o local de pouso pousamos, a vítima já estava estabilizada, entubada e trouxemos prontamente para o hospital de trauma o necessário neste momento era ganhar tempo e para isso era preciso estar tudo pronto para o pouso e decolar de vocês exatamente é justamente nesse ponto que a aeronave ela é indispensável ela diminui o tempo resposta então tá aí né rapaz que fato lamentável viu de repente uma descarga elétrica Ave Maria Jesus mas vai dar certo em nome de Jesus viu e a gente a gente